Oi gente, voltamos. São 13 horas e 36 minutos, continuamos na Rota Nacional 3, com destino a Porto São Julián. Acabamos de parar agora numa estação de serviço da YPF, claro, pipi, e aproveitamos um lanchinho, umas empanadas, que é muito bom. O tempo mudou um pouquinho, fechou um pouquinho, mas graças a Deus ainda está bom, não está chovendo e pelo jeito não vai chover. Calor, um pouquinho de calor, mas um vento muito gelado, muito gelado mesmo, fora do carro, o vento está muito gelado e forte. Está puxando muito o carro para dirigir em certos lugares, o vento é forte, e a gente vai tocando. Próxima parada, Porto São Julián, a 145 km, quando a gente chegar, a gente volta a se falar. Fica com a gente.